Olá pessoal aqui é o Pipo Kuneo e eu vou tentar essa missão tutorial do Dojo, o caminho do Omnium Veteranum. Então sem muita enrolação vamos ver do que se trata. Então é a missão da Fuku, ahaha, não preciso nem falar nada, os seus poderes já são muito maiores que os da antiga, os seus poderes já são muito maiores que os da maioria dos Magos Omnium. Com certeza essa vai ser a última lição que eu vou te dar, mas não vai ser fácil, então se prepare. Vamos ver do que se trata essa daqui, que então é a última missão de, último tutorial de magia, vamos ver do que se trata, vamos ver como é que o negócio segue. Aquele mesmo lugar de sempre, eu tenho, não, eu tenho aqui comigo todas as minhas coisas, uma espada dupla de madeira, lança de madeira, o que que eu vou querer? Machado de madeira ou dashi de madeira, Kuzarigama de madeira, eu vou tentar a Kuzarigama que talvez seja mais interessante, eu tenho talismã anti-vento, talismã que cai, que cria uma barreira compacta, que expurga impurezas do submundo. Olha só, talismã da preguiça, relâmpago, disparo de relâmpago, relistir normal. Então vamos ver o que, que me espera, nessa missão. Aqui é só o começo. Tem um coisa aqui já me enchendo o saco. Por enquanto tá tudo tranquilo, mas não vai ficar assim né? Oh, tinha que ser, tinha que ser. Ok, não desiste tão fácil. Eu não sei o que que eu tô fazendo, sinceramente. Fora o susto, você repeliu meu familiar. Fora o susto inicial, porque toda vez que aparece uma porcaria de um Tengo Corvo, eu entro em pânico imediatamente, independente da dificuldade que ele tenha ou não. Então fora esse susto inicial, realmente a missão não foi todo esse drama não. Foi só realmente essa coisa de entrar em pânico imediato toda vez que eu vejo um Tengo Corvo. É, mas então foi isso né? Eu realmente achei que ia ter mais encrenca nessa missão, mas aparentemente não foi esse o caso. Então a gente pode aproveitar e fazer uma dança aqui. Ok. Fizemos nossa dança. Ok, avançar então. Eu acho até que a última... Comunicativo... Que... Comunicativo é esse? Comunicativo? Bom, então esse troféu Comunicativo você recebe quando você tem 40 gestos. Então eu ganhei esse gesto aqui, Oração no Santuário, e aparentemente isso completou 40 gestos. Por isso eu recebi o tal do troféu. Sim. Então a Fouco diz o seguinte. Maravilhoso. Admito, Sr. Anjim, eu não esperava que você desenvolvesse tanta facilidade em seguir o caminho dos Omniu. Seguior. Seguior não, seguir. Assim sendo, eu já transmiti tudo o que sei, e muito embora haja quem use a magia Omniu para o mal, tenho confiança de que você vai permanecer no bom caminho e usá-la com sabedoria. A ideia inicial é essa, mas vamos ver o que acontece. Mas enfim, eu acho que essa foi a última enrolação antes de seguir para a próxima região. O que eu não vou fazer nesse vídeo, eu vou fazer no próximo. Então com isso eu encerro por aqui. Até mais pessoal.